Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar uma questão do vestibular da FUVEST de 2016, mais especificamente o item C dessa questão. E olha só, essa questão traz inicialmente duas frases distintas. A primeira é uma declaração da chanceler alemã Angela Merkel em 2015, no qual ela falava da necessidade de distribuir de maneira justa os refugiados que chegavam até a Europa para evitar questionamentos em relação ao espaço Schengen. E, posteriormente, a gente tem um trecho de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, no qual o ACNUR, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, acaba comentando que, no caso da Europa, eram esperados ali para o ano de 2015 a 2016 pelo menos 1,4, 1,5 milhão de refugiados. E aí, essa questão vai dizer o seguinte, O que a gente pode comentar em relação a essa questão? Bom, inicialmente, olha só, aquele gabarito que foi postado no Forms, que você colocou no Forms, ele contém informações corretas. De modo geral, está tudo correto lá. Tem uma pequena imprecisão, que posteriormente eu vou comentar, mas, de modo geral, ele está correto e responde bem a esse item. Agora, podem haver outros gabaritos na internet com informações divergentes e mais imprecisas. Então, é importante a gente comentar essa questão para não deixar dúvidas. Essa questão é de 2016 e ela trata de um evento que teve seu ápice no ano anterior, em 2015. E esse evento é justamente a crise migratória na Europa, quando uma quantidade muito grande de refugiados acabou chegando no continente europeu, especialmente refugiados vindos da Síria, fugindo da guerra civil nesse país. Bom, e aí, a gente tem que comentar qual foi o papel da Alemanha e também o posicionamento da União Europeia frente a esse evento. Vamos começar comentando sobre a Alemanha. E olha só, esse país, em 2015, acabou adotando uma postura de considerável abertura em relação ao recebimento desses imigrantes, ou pelo menos de parte desses imigrantes, em seu território. Tanto é que a Alemanha, através da Angela Merkel, acabou adotando a chamada política de portas abertas. Bom, essa política tem esse nome, portas abertas, porque a Alemanha sozinha acabou acolhendo mais de um milhão de imigrantes que chegaram até a Europa, a maioria deles sírios, mas também imigrantes vindos de outros países. Bom, é interessante notar que esse acolhimento de imigrantes se deu por conta própria. Na verdade, não houve alguma imposição externa, como, por exemplo, alguma imposição da União Europeia para que essa política fosse adotada. Aliás, muito pelo contrário. Tanto é que a Angela Merkel, que é líder da CDU, a União da Democracia Cristã, um partido supostamente conservador e de centro-direita, um dos maiores da Alemanha, acabou perdendo popularidade na Alemanha quando adotou essa política. Por que ela perdeu popularidade? Principalmente porque o eleitorado mais conservador, os alemães mais conservadores, não gostaram dessa postura excessivamente progressista em relação à política migratória, em relação ao acolhimento dos imigrantes. E por isso, eles acabaram perdendo um pouco de confiança na Angela Merkel e também na CDU e passaram a apoiar alguns outros partidos. Inclusive, uma parte desse eleitorado passou a apoiar alguns partidos que são considerados, inclusive, de extrema-direita, como, por exemplo, o AFD, ou Alternativa para a Alemanha, que aí sim propõe uma política bem restritiva em relação aos imigrantes. Inclusive, eles são favoráveis ao fechamento praticamente completo das fronteiras alemãs para a migração, especialmente a migração de muçulmanos. Já a União Europeia adotou uma política menos progressista em relação à Alemanha sobre esse tema, e também ofereceu uma maior resistência ao ingresso massivo de imigrantes em seu território. Mas, olha assim, mesmo assim, a gente deve notar que a União Europeia, de modo geral, se mostrou relativamente aberta também ao acolhimento de uma parcela desses imigrantes, mas impondo mais restrições do que a Alemanha. Exemplo disso são as políticas de contenção à imigração que a União Europeia implementou, como, por exemplo, o acordo estabelecido com a Turquia no final de 2015 para 2016. Através desse acordo, a União Europeia se comprometeu a pagar 6 bilhões de euros para a Turquia, e a Turquia, entre aspas, se comprometeu a segurar mais ou menos 2,7 milhões de imigrantes sírios, principalmente, que estavam em seu território querendo migrar para a Europa. E, ao mesmo tempo, a União Europeia adotou algumas políticas um pouco mais liberais de acolhimento aos imigrantes, como, por exemplo, a política de cotas, que visava distribuir centenas de milhares de refugiados entre os diferentes países da União Europeia, de acordo com alguns critérios, como tamanho do PIB, tamanho da população e níveis de emprego. É importante notar também que essa política de cotas, apesar de oficialmente ser da Comissão Europeia, contava com um grande apoio da Alemanha. Além disso, a União Europeia é também um grupo muito heterogêneo de países. Na época, eram 28 países, e dentro desse bolo de dezenas de países, a gente tinha alguns mais abertos em relação à questão migratória, como a Alemanha e a Suécia, mas outros mais fechados, como era o caso do Reino Unido, da Irlanda e também da República Tcheca. Agora, alguns outros países mostraram, inclusive, uma postura muito mais radical, inclusive de intolerância em relação aos imigrantes. É o caso, por exemplo, de países como a Hungria, que faz parte da União Europeia e que não adotou uma política de restrição à imigração. Adotou uma política de impedimento quase que completo da própria entrada de imigrantes no seu território e também uma recusa completa em acolher imigrantes. E também outros países que nem eram membros da União Europeia, como a Sérvia e a Macedônia, que adotaram políticas muito severas contra os imigrantes. De modo geral, é isso que a gente vai observar. A gente vai ter a Alemanha muito mais aberta em relação ao recebimento de imigrantes e a União Europeia mais fechada que a Alemanha, impondo mais restrições à entrada de imigrantes do que a Alemanha, mas mesmo assim ainda adotando uma política razoavelmente aberta ao acolhimento de uma parte dos imigrantes. Mas lembrando, impondo sim uma série de restrições, uma série de contenções à imigração em massa. E, um elemento extra aí que a gente comentou, alguns países dentro da União Europeia e fora da União Europeia, também mais localizados na Europa, especialmente ali nos Balcãs, aí sim adotando uma política bem mais radical em relação aos imigrantes. O caso, por exemplo, da Sérvia, da Hungria e também da Macedônia, que hoje é chamada de Macedônia do Norte. Bom, eu acho que era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!